Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Estou aqui com o meu cardigan de Taylor Swift Folklore. E hoje eu vou falar sobre livros pra você sentir coisas. Então aqui é uma lista de livros que se você está com vontade de sentir alguma coisa, faz tempo que você está lendo um livro que não está sentindo nada, eu vou falar quais foram os livros que eu senti, que talvez você também pode sentir. Ou não, né? Depende, as pessoas sentem diferente. Enfim, se você quiser comprar um desses livros, compre com o meu link da Amazon, sempre deixo ali na descrição. Tá bem? E eu tenho também um grupo de membros aqui, se você quiser fazer parte desse canal. Vem falar pro grupo de membros, me ajuda demais. E tem uma loja também de papelaria, se você quiser comprar algum caderno, dá um presente pra alguém. É muito lindo, tudo fiz com muito carinho. Tá todos os links ali na descrição. Beleza? Então tá, o livro que eu me inspirei pra criar essa lista, primeiro foi o Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro clássico do Ernest Hemingway, que ele ganhou um Nobel de Literatura. E esse é um livro bem curtinho, você lê bem rapidão. Eu lembro que eu li ele, porque eu tava com uma ressaca literária muito grande, eu sentei e falei, vou acabar esse livro aqui agora, porque ele é muito curto e vai. A linguagem é muito simples, vai falar sobre um velho, que ele é um pescador, e ele sai pra pescar. E aí, ele tá passando por um tempo de seca muito grande, ele não consegue pescar nenhum peixe. E ele vive numa situação, assim, muito, muito simples, sabe? Então, chega um momento que ele não tem muito o que comer, a casa dele é um barraco e é, assim, uma situação muito triste, e ele sai pra pescar esse peixe como uma esperança. É um livro, gente, pra vocês... Gente, mas as crianças vão ficar gritando horrores ali. Enfim, tem criança gritando aqui, porque o meu vizinho tem filhos, e as crianças vão gritar, porque é um sábado, né, gente? Eu tô trabalhando um sábado, mas as crianças têm que gritar. E esse livro, eu senti muita decepção. Só que não decepção pelo livro. A história tem esse sentimento de decepção, esse sentimento de fracasso, sabe? E ele trabalha isso muito bem. Porque não tem como você terminar de ler esse livro e ficar imune, assim. Você vai sentir muitas coisas, tá? Os livros eu vou falar bem rapidinho aqui, porque tem bastante, e eu não quero me estender. Se você quiser conversar um pouco mais sobre eles, os comentários estão ali, a gente pode discutir mais sobre esses livros. Você falou o que você sentiu, se você gostou ou não gostou pra gente conversar. E é isso. O segundo aqui, que também você vai sentir coisas, se você entender o livro, né? Isso é uma coisa muito complicada, porque nem eu sei direito se eu entendi. É Morra Amor. Esse livro é dessa escritora da Argentina. E na sua clipe vai se passar no interior da França. Vai falar sobre uma mãe que ela teve o seu bebê, ela tá ali nessa situação. Vai falar muito sobre meio que depressão pós-parto, essa situação toda de maternidade compulsória, que algumas mulheres têm filhos simplesmente porque é o que esperam delas, e elas não pensam muito no que elas mesmas, pessoalmente, particularmente, singularmente, vão querer da vida. Só vai seguindo porque todo mundo fez, e se ela não fizer também, ela vai se sentir meio que fracassada. Então, vai falar sobre isso. Essa escrita é muito fluxo de consciência. E é um fluxo de consciência no nível hard, entendeu? Ela vai falar tudo que ela tá pensando. E às vezes o que ela tá pensando, tá ali na situação. Às vezes ela tá delirando com alguma coisa, às vezes ela só tá pensando, às vezes ela tá fantasiando. É muito confuso essa questão. Mas é um livro que ele é meio brutal, assim, sabe? Ele tem umas características meio cruas, assim. Se você gosta dessas literaturas mais diferentes, rápidas também, porque ele é bem rapidinho, mas são experiências literárias, sabe? Experiências. Eu acho que quando você lê um livro buscando essa experiência diferente, meio que abrindo mão de qualquer expectativa, de vamos ver o que que isso aqui vai rolar, o porquê que as pessoas gostaram tanto disso, porquê que esse livro contemporâneo teve um peso em algumas pessoas, o que que isso quer dizer, sabe? Eu acho que às vezes pode trazer umas experiências muito válidas pra gente. Principalmente na literatura. Outro livro que é um que eu li recentemente, também já falei dele, é Tsugumi. Esse aqui também vai falar sobre uma família contemporânea japonesa. E aqui, o sentimento que eu tive foi um pouco de raiva. Esse livro que tem sentimentos, às vezes eles não acontecem muita coisa. Às vezes é o sentimento que ele tá trabalhando ali. Pra trabalhar um sentimento, não precisa acontecer muitas coisas, bombas explodirem, e assim, uma guerra ser travada, espadas, e gente voltar à vida, essas coisas assim, sabe? Às vezes, só contar ali o que que acontece é interessante. Esse livro, ele vai falar principalmente sobre a saída da adolescência e entrar na vida adulta. Vai falar também sobre as relações com pessoas. E aqui tem um personagem que ela é muito chata. Ela é insuportável de chata. É um livro interessante se você quiser, meio que... Um dia que você tiver com vontade de saber como é que é a vida contemporânea de uma família tradicional japonesa numa cidade beira-mar, numa cidade praiana, numa cidade de verão, veraneio, onde as pessoas vão lá pra passear. E também tem essas questões da personagem deixando a sua adolescência pra trás. É também outro livro bem curtinho e tem essa perspectiva. E foi um livro muito elogiado lá no Japão. Então, é interessante, né? Mas lembre-se que quando você vai ler um livro do leste asiático, você não pode ler com a sua cabeça ocidental, tá? Porque as culturas são diferentes, o jeito que as pessoas agem e os princípios mudam um pouquinho. Então, julgar uma história ou personagens japoneses com uma ótica, sei lá, do Brasil, às vezes não costuma funcionar. Porque nós funcionamos de forma diferente dependendo da sociedade que a gente tá inserido. Outro livro que também me fez sentir bastante coisa foi Suicidas. Esse livro você vai sentir principalmente nojo. Porque ele é um livro que vai retratar os pontos horríveis da humanidade. Então, aqui, assim, eu não sei se eu gostei muito da estrutura do livro. Ele como a narrativa dele, os diálogos. Não sei se foi tão, assim, do meu agrado. Mas, se você procura um livro, assim, pra te chocar dos horrores da humanidade, esse aqui também pode ser um livro que você, né, tem um monte de temas ali que ele vai falar. E é muito bizarro. Eu não vou dar muitos spoilers pra vocês, mas, assim, se você busca um gore, é aqui, entendeu? E aí não tem como você sair meio ileso, porque tem umas partes bem pesadas. Um livro que também fez pensar, e esse divide muito opiniões, você pode amar ou você pode odiar, dependendo, é esse livro que ele tem também essa característica de ser uma ficção filosófica. Que ele vai trabalhar um tema ali filosófico através de uma história que pode ser um folclore. Tipo, pode ser uma história parecida com folclore, sabe? Quando você lê, tipo, ah, os pés de feijão, mas você não fica questionando por que a árvore cresceu e os feijões, que são pequenos, deram uma árvore gigante. Você vai entrar naquele universo ali, e esse é um universo que é muito... É muito cotidiano, é muito a vida real. Então, às vezes, você pode se confundir, que é nada. Nada é um livro... Ele foi adaptado pra várias peças de teatro, e teve muita gente que discutiu sobre ele. É considerado um clássico moderno. É um livro assim, só que, como eu disse, às vezes, algumas pessoas podem achar muito absurdo, principalmente porque ele vai ter uma narrativa como se fosse acontecer o real, assim. Como se fosse uma coisa no nosso universo. Só que é um muito extremo. Então, você já tem que entender que é um livro que fala sobre pessoas caricatas. Então, você tá entrando ali pra pessoas caricatas que vão discutir um tema. E esse tema é a importância das coisas. E, assim, é muito viajado. É um livro, assim, que você precisa comprar e ter aquela questão de você realmente entrar ali naquelas perspectivas diferentes e muito atenuadas, assim, do que a gente tá acostumado na realidade. Mas ele vai falar principalmente sobre a importância das coisas. E eu acho interessante, depois que a gente lê esses livros, a gente meio que refletir, trazer um pouco pra gente no pessoal, assim. O que importa pra você? Se você perder isso, o que importa? Quanto tempo você demoraria? Quanto tempo a sua cabeça demoraria pra se acostumar com aquela perda e você seguir em frente. Porque a gente sabe que o ser humano é um ser humano que se adapta. Não necessariamente pro melhor, não necessariamente da melhor forma, não necessariamente buscando 100% a nossa saúde mental. Mas a gente se adapta. E, às vezes, o que a gente acha que mais importa pra gente, às vezes a gente acha que a gente não viveria assim, mas, às vezes, pela nossa estrutura cerebral, a gente conseguiria. Mas, assim, e aí o que faz a gente refletir? Então, se essas coisas... Curico! Se essas coisas que importam tanto talvez não importem tanto, o porquê que a gente vive, às vezes, aprisionado a elas? Enfim, é uma questão, assim, filosófica que é um livro que você tem que conversar bastante. Outra experiência literária também, muito grande, é isso eu pensando em acabar com tudo, que eu falei muito dele quando eu li um tempo atrás. É um livro que essa experiência literária é diferente. Eu fui em São Paulo, né, uns dias atrás, e eu fui em vários museus. Eu gosto de visitar museu, eu gosto de visitar coisa velha. E eu lembro que eu até falei pro meu amigo que eu vejo muita beleza, uma das belezas que mais me atraem é a beleza da resistência. Aquela coisa que resistiu ao tempo, aquela coisa que tocou várias pessoas, então ela foi sobrevivendo ao longo do tempo. Eu gosto desse tipo de coisa. Enfim, tem muitas... Tem muitas... Principalmente pinturas, principalmente da Pinacoteca. Tem uma obra lá na Pinacoteca que não tem nome, mas é tipo um quadro gigantesco assim, marrom, que tem umas coisas bizarras que o artista, que eu não lembro o nome agora, usou um monte de coisa. E aquele quadro gigantesco me deu muita aflição, muita aflição. Principalmente porque parecia que tinha sido queimado, parecia que tinha gente morta ali. Foi um negócio que me trouxe muita angústia. Esse livro é o livro que se eu fosse transformar num quadro seria aquele. Esse livro é um livro que ele vai trabalhar também muitas questões internas e muitas reflexões existenciais. E ele vai falar muito sobre... Cara, é uma experiência que se você leu ou se você quiser ler, eu indico muito você e vê a minha resenha sobre esse livro porque não tem como falar dele sem falar de spoilers. Aqui eu não vou falar spoiler dos livros, mas se você quiser buscar um pouco mais aprofundado, vai lá ver porque é insano. Eu fiquei muito obcecada com esse livro porque ele me tocou muito, assim, não consegui sair lesa. Outro livro também que vai fazer você se sentir coisas é o Quarto. O Quarto foi um livro que foi muito... É... Meio que... Não sei se ele chegou a ser famoso na época, né? Porque na minha bolha eu falei sobre ele, mas eu não sei se no geral. Mas ele teve um filme que foi adaptado e a atriz ganhou o Oscar. E é um livro que vai falar realmente sobre uma mulher que foi sequestrada, ela vivia no cativeiro, ela teve um filho no cativeiro e essa criança viveu lá a vida inteira dela. Só que chega um momento que eles escapam. E essa criança vai ter que absorver esse mundo novo. Esse mundo que ela só via pela telinha de uma televisão, ela vai ter que absorver ele inteiro na sua frequência normal pra gente, mas frequência máxima pra aquela criança que nunca teve contato com outra pessoa além da mãe dele. Então, um monte de gente, um monte de sons, um monte de cheiro, um monte de barulho, um monte de relações sociais e essa criança absorvendo tudo e aprendendo tudo. Mas a gente sabe que crianças se adaptam melhores. Enfim, é um livro que vai fazer você sentir muitas coisas também. Ele é muito fofo mas você tem essa história meio pesada. Outro livro que impactou muita gente também é Flores para Algernon que esse livro ele discute tantas coisas ali. Eu fiz um diário de leitura dele, vou deixar aqui também na descrição. E se não couber todos os vídeos aqui na descrição, vou deixar aqui lá nos cards, vou deixar ali na descrição, tá bem? Esse livro fala sobre muitas coisas. O que ele pegou pra mim principalmente foi a questão da inteligência. E essa questão de inteligência, gente, é uma coisa muito complexa porque a gente pode dizer que uma pessoa... Muita gente... Muita gente burra pode dizer que outra pessoa é burra pela burrice e a limitação do pensamento de compreender o que é realmente uma inteligência. Então, esse livro vai falar sobre esse personagem que tem o QI muito baixo, então ele tem um processo cognitivo muito lento, ele não consegue armazenar muitas informações, ele não consegue ler, aprender a ler, aprender coisas muitas novas, ele aprende o repetitivo ali, mas ele vai ter uma oportunidade de aumentar o seu QI, aumentar essa capacidade dele de armazenamento de informações e processo cognitivo dele vai melhorar e como as pessoas vão tratar ele a partir disso e tal e toda a história dele a partir disso. É um livro muito emocionante também, não tem como você sair leso dele também, ele mexeu com muitas pessoas. Outro é Olhos d'água, esse livro é um livro de contos, é um livro nacional, ele vai falar sobre a realidade do Brasil. E assim, gente, a gente vive muito nas nossas bolhas, a bolha... Mesmo que na televisão, nos jornais passem tantas tragédias, tantas coisas, tantas mortes, às vezes a gente não olha com um olhar mais íntimo para algumas situações. Então, ai, fulano morreu, criança morreu aliado, não sei o que que aconteceu, ai, não sei o que. E a gente meio que olha isso sem olhar profundamente, a gente só vê, a gente não enxerga de verdade. Então, esse livro ele traz vários contos, ele é muito curtinho, mas não tem como você ler tudo de uma vez, porque vai pesar muito na sua cabeça, mas vai falar sobre essas brutalidades da vida, principalmente de quem vive na periferia, principalmente de pessoas que sofrem com racismo, com todas essas questões de viver em situações de maior privação de oportunidades e também de... de dinheiro também. Enfim, é um livro que não... Esse aqui, gente, eu acho que de todos é o que você não vai passar em leio, mesmo você vai sentir alguma coisa andando ele. É assim, batata. Só que prepara, porque você pode chorar, você pode se estrambelhar, porque é um livro assim, né? Outro livro que também faz as pessoas sentirem muitas coisas é Confissões. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu não gostei muito, não entendi muito, principalmente porque eu tava com essa cabeça muito... Como é que fala? Ocidental, sabe? Quando você lê alguma coisa, como eu já disse anteriormente, do Leste Asiático e de outras culturas, você tem que deixar um pouco de mão aquilo que você considera, principalmente como, por exemplo, questões como educação. O que você considera educado, às vezes, por outro lugar do mundo, não é educado. Sando que aquelas coisas de, tipo, tem lugares do mundo onde arrotar não é falta de educação, onde... essas pequenas coisas sociais são diferentes. Isso, querendo ou não, vão intensificando e vão construindo, às vezes, e tipo de viver diferente. Então, se você olha pra uma cultura com outro... com um olhar... Você tem que mudar a sua lente quando você olha pra determinadas pessoas e determinadas culturas, entende? Não dá pra você olhar pra todo mundo da mesma forma, porque é tudo muito diferente. Então, esse livro, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio, meu Deus, mas... depois eu fui compreendendo mais ele e ele é um livro que fala sobre vingança. Ele é meio que um thriller, um suspense, que fez muito sucesso lá no Japão. E ele vai falar principalmente sobre... É um livro contemporâneo, então vai falar sobre as questões contemporâneas do Japão, mas sobre uma professora muito vingativa, crianças maldosas e coisas assim. Mas, obviamente, você não dá pra julgar uma cultura inteira por um livro que você vai ler. Isso é uma coisa que eu tive também muito cuidado em trabalhar em mim, que não é porque você lê um livro, dois, cinco livros, dez livros do Leste Asiático que você vai compreender a cultura inteira ou você vai entender ou você pode falar não, porque lá é assim e assim é assado porque eu li um livro que fala isso, sabe? Tipo, não é assim. É a mesma coisa de uma pessoa ler olhos d'água e achar que o Brasil inteiro é daquele jeito. Sendo que, às vezes, a gente sabe que existe várias realidades, estados e coisas diferentes. O Brasil não é só Carnaval Rio de Janeiro, o Brasil também não é só São Paulo. O Brasil é gigante. O Brasil tem toda a comunidade, por exemplo, alemã, aqui do Sul, mas também tem toda a cultura dos cordais, do axé. Então, somos muito diversos. Não dá pra olhar uma cultura e julgar inteira por um livro só. Outro livro que também pra entender um pouco mais esse aqui fala sobre a Coreia do Sul é Por Favor Cuide da Mamãe. Esse livro, ele me tocou muito no começo, mas ele foi me perdendo mais pro final. Mas é um livro que fala muito sobre a relação com mãe. Então, vai falar sobre essa mulher, ela já é idosa e ela some ali no metrô de Seoul e... se não me engano é a Seoul. Mas agora eu estou confusa se pode ser Busan também. Mas enfim, ela se perde ali no metrô e aí cada pessoa da família dela vai se lembrar dela e meio que buscar esses elementos de memória sobre essa personagem. A gente vai conhecer essa personagem a partir das memórias que as pessoas em volta dela, que viveram com ela, tiveram dela. É um livro que no finalzinho ele fica um pouco mais parado, mas ele é muito delicado. É principalmente um livro que eu indico pra você que tá saindo da adolescência, pra você ter uma perspectiva diferente porque quando você sai da adolescência você começa a enxergar um pouco o todo e a sua empatia, pelo menos aconteceu comigo, começa a melhorar porque você deixa de sofrer tanto pro seu umbigo você começa a olhar pras pessoas. E aí esse é um livro principalmente pra você pra você pensar um pouco sobre as relações da paternidade e etc. Nem todo perfeito, né? Mas nem todo ruim. Outro livro que você vai sentir coisas é o Morro dos Ventos e Vandes. Eu vou reler esse livro com as minhas quiméridas, fazendo um sorteio de várias edições desse com as quiméridas, que é o meu grupo de assinatura aqui de membros do canal. E é um livro que você vai sentir coisa, gente. Não tem condições de você ler esse livro sem sentir nada. porque ele vai despertar raiva, ele vai despertar indignação, ele vai despertar, assim, um desejo de que dê certo, mas ao mesmo tempo você vai querer vingança. É um livro que... Muita gente se frustra porque vai... Porque, assim, é um livro que se passa na Inglaterra antiga. Então... Ele é um livro que muitas pessoas, às vezes, vão ler depois que leram o Jane Austen. Mas é completamente diferente de Jane Austen, assim, sabe? Enquanto o Jane Austen é o Sol. Esse livro aqui já é... Já é as trevas da escuridão, a podridão do ser humano, assim, sabe? Ele vai trabalhar com esses sentimentos muito ambíguos, personagens muito feios. Feios do, digamos, que faz coisas ruins, que é ruim, é chato e é insuportável. E você vai estar ali porque todo mundo ali é um pé no saco enorme. Mas é um livro com uma fofoca gigante. Então é interessante isso. O Peso do Pássaro Morto é outro livro também que você... É impossível você não sentir coisa, sabe? Mas é um livro que você tem que ler quando você tiver em mente que você pode chorar muito e ficar muito triste. Porque é um livro muito, muito, muito triste. Vai falar sobre solidão, vai falar sobre questões da vida. A gente vai acompanhar essa mulher desde a sua infância até a sua vida adulta. E a gente vai acompanhar todos os pensamentos. É um livro meio que fluxo de consciência. É uma escrita muito poética. É muito bonito. Gente, não tem como você sair ileso dessa leitura. Juro pra vocês. Mas você tem que preparar porque você vai chorar. Você vai chorar horror. Outro livro que me tocou... Esse foi um dos que mais... É... Eu me senti assim. Sentimentos. E por isso que ele tá nessa lista. Aqui é o Colecionador. O livro do John Fowles. É um livro clássico. Principalmente... Foi um dos primeiros nessa questão de trabalhar esse tema. Que é esse sequestro. É um livro que ele tem uma violência, mas não tão grande. É um livro que vai falar principalmente sobre essas questões de dominação. Então, esse homem vai sequestrar essa menina porque ele pode. Porque ele se viu no direito de poder e porque no ambiente dele ele podia. Então, ele foi lá e fez. E assim, na cabeça dele ele acha que ele tá certo. Porque ele vai fazer a menina se apaixonar por ele. Porque ele olhou pra ela e ele gostou dela. Ou seja, na visão dele as mulheres estavam ali pra servi-lo. Então, ele podia simplesmente esticar a sua mão e pegar ignorando completamente o fator que essa coisa que ele pegou é um ser humano que tem sentimentos e todos os seus fatores complexos e que não é assim tão fácil ser, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, objetificação da mulher e essas coisas todas é um livro que eu fiquei eu tive muito gatilho principalmente por essa história desse sequestro e desse machismo desse sexismo essas coisas todas me fez muito mal na época mas ele tá aqui porque me fez sentir coisas então, né, é isso que eu tô falando. E por último é um dos que eu li recentemente, né que tá por último que eu falei dele já antes dos vídeos anteriores que é O Estrangeiro do Albert Camus é um livro também que tem aquele fator filosófico então é uma ficção filosófica onde vai trabalhar um tema filosófico ali e aqui a gente tem um homem que não se importa ele não dá significados profundos pras coisas da vida dele então ele vive a vida não no automático mas como se fosse um improviso então se ele ficar tá bom se ele for tá bom também e nesse modo de viver tão extremo de não atribuir significado em nada e ele vai ter umas atitudes ali e depois ele vai ter sofrer as consequências das suas atitudes e é um livro que ele é curtinho também e ele é um livro que pra você pensar depois que você terminar de ler você tem que refletir principalmente algumas abordagens dele eu falei mais sobre esse livro num vídeo de últimas leituras que eu fiz se fosse uma resenha um pouco maior dele então eu recomendo você assistir também então é isso gente eu queria saber de vocês qual foi o livro que mais te deu sentimentos tanto bons quanto não bons e ruins porque sentimento não existe essa coisa de sentimento bom e ruim sentimentos são sentimentos e não tem como você fingir um sentimento isso é uma coisa que eu aprendi também na terapia não tem como você fingir uma alegria fingir uma tristeza fingir um nojo se você sentiu aquilo é porque o seu cérebro tava sentindo aquilo exatamente mas como você vai lidar com aquilo é diferente então não é porque você sentiu ódio numa situação que talvez não seria tão legal sentir ódio que o seu ódio é injustificável mas como você vai lidar com isso daí cabe a você né porque na sociedade a gente tem algumas regras algumas coisas né enfim mas é interessante isso principalmente da gente entender melhor os nossos sentimentos pra não ficar tão à mercê deles e tão e tão acorrentados a eles também enfim gente eu adoro falar sobre sentimentos e é isso muito obrigada por assistir o vídeo até aqui beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem e até o vídeo que vem